E hoje o Cidade Cultural é itinerante e foi até a Casa de Cultura conversar com a Luciene em comemoração ao Dia da Dança. Luciene que é apaixonada por dança. Confira. Estamos aqui com a Luciene da Academia Corpus que vai nos falar um pouquinho do que é essa exposição. E sua paixão pela dança. Tudo bem, Luciene? Boa noite. Tudo bem. Boa noite. Então, hoje, dia 29 de abril, comemoramos o Dia Internacional da Dança. Isso mesmo. E para quem não sabe, a dança é a mais antiga das formas de expressão. Sem contar que é uma expressão artística, belíssima, corpos em movimento se expressando o tempo todo. E como que anda o seu trabalho hoje? Na volta da pandemia, né? Estamos aí tentando um passo de cada vez, mas graças a Deus tivemos um apoio muito grande dos pais, um apoio muito grande de todos os alunos e estamos de venta em poupa no retorno da pandemia. Pois é. E como você vê a dança hoje na sua vida? Como um hobby, como um esporte, né? Ou como uma profissão? Então, a dança, antes de tudo, ela é arte. E é uma arte feita por, eu falo, atletas. Porque os bailarinos são considerados atletas. Eles precisam ter um bom condicionamento físico. Com isso, a gente acaba incutindo na cabeça da criança, desde cedo, o movimento, fazendo com que as crianças saiam do sedentarismo, levantem do sofá e venham se movimentar. Pois é, Luciana. Então, deixa aqui um recadinho para os nossos telespectadores, né? Que queiram vir participar aqui da exposição. Vai ser belíssima. É uma exposição de fotos de dança com uma intervenção dançada. Começa às 19 horas. Entrada gratuita. E é uma visita guiada. Está muito bonito. Aguardo todos vocês. Pois é. E fica o recadinho da Luciene. E não percam, hein? E o Cidade Cultural de hoje fica por aqui. É com vocês aí do estúdio. Gente, por falar em dança, lá na Academia Corpus, além de todas as aulas de dança, de diversas modalidades também, tem aula de TikTok para adultos, crianças, adolescentes. É uma modalidade que está chamando bastante atenção. Tchau. Tchau.